Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, para loja feita de pescador para pescador. Hoje um vídeo um pouco mais completo, motor elétrico consertado, né? A gente vai conseguir mostrar para vocês um pouco mais aí do sucesso de venda, afinal pega muito peixe, é muito fácil de trabalhar, o famoso camarão pug da Costa Norte, pessoal. Só a Costa Norte que tem esse acabamento, perfeito, camarãozinho top demais. Esse aqui para variar um pouco, eu mudei um pouco a cor, pescaria passada eu pesquei com a corzinha folha, né? Esse aqui é um albino com ovas laranjas, né? E o tamanho também, esse aqui na vez passada que eu mostrei para vocês, eu pesquei com um tamanho de 7,5, Esse aqui é 8,5, para vocês verem que não vai fazer muita diferença, vai pegar peixe do mesmo jeito. Camarão é um alimento que o robalo adora, então a tendência é, passou pelo peixe, é certeza de fisgada boa aí para você em casa, tá? Hoje eu estou com a varinha da Angra, pessoal, varinha top demais, eu vou passando ao longo do vídeo, eu vou passando para vocês todo o material que eu estou utilizando, linha Yon, da Dyson, muito boa, estou com um liderzinho aqui, bacana, 0,40, 0,40, é 0,40 esse aqui, tá pessoal? Mas vai passar, tudo no detalhe, o camarão, vamos embora para a pescaria, vamos deixar de enrolação, quero mostrar peixe para vocês, vamos lá. Então vamos lá pessoal, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha. A maré está bem seca, não é o ideal, era legal que ela estivesse um pouquinho mais alta, cobrindo um pouco mais as raízes e tudo mais, mas mesmo assim você vai ver que esse camarão não tem segredo, você jogou, se o peixe estiver, ele vai pegar, não tem conversa. Então você jogou lá no ponto, pessoal, vem trabalhando, tá vendo? Ó, um toque, deixa afundar um pouquinho, dá mais dois toques, dá mais um, tá? Não tem segredo, você pode trabalhar mais rápido, como se fosse uma isca de meia água tradicional? Também pode. Eu gosto de trabalhar um pouco mais lento e eu vou sentindo como é que o peixe está batendo no dia. Se eu vejo que não bateu no lento, aumenta a velocidade, diminui, deixa afundar um pouco mais, e aí uma hora você vai acabar encontrando como o peixe pega. Nada bonitinho, eles são caprichosos, o pessoal da Costa Norte é bem caprichoso. Vamos lá, vamos ver se a gente acha um peixinho aqui. Ó, bateu, bateu, soltou. Essa isquinha aqui é danada, pessoal. Se ela passa pelo peixe, o peixe bate. Danada, danada, danada. Ó, pegou, 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 ó, pegou. É pequenininho, bem pequenininho. Vai a cu. Agora a Ana morre do coração. Ela adora esse peixe. Pegou um vai a cozinha, ó. Pra quem não conhece o vai a cu, ó. E quando a gente coloca ele na água, ó o que ele faz. Ó. Ele murcha e vai embora. Vai se ver, né? Se ele encontra um peixinho, se ele encontra um peixinho, o peixe bate. É impressionante. É uma isca muito produtiva. Já regolei. Hoje eu tô com uma carretilha que é minha, bem antiga. Essa aqui é uma, é uma, basicamente uma Scorpion. Customizada pelo meu amigo Isaac. Então a carretilha bem antiga, já tá até soltando a tinta aqui, é bem antiga. Já tem essa carretilha aqui, acho que é uns... 14 anos, 15 anos, por aí. Carretilha que eu gosto bastante. Ultimamente eu tenho usado muito a Shotokan, Yoshi, mas eu botei todas elas, levei todas elas pro meu amigo lá do... O caco lá do Projeto Pesca, pra poder dar uma limpeza. Porque não tem jeito, tá pessoal? De vez em quando, quando você começa a ver que a carretilha começa a fazer um arranhadozinho, né? Ih, ih, parece que tem um gato dentro. Já tá na hora de limpar, né? Se você não limpa nessa hora e deixa pra limpar muito depois, a chance de você, depois, sofrer tendo que trocar uma peça, tendo que fazer uma coisa mais pesada, acaba sendo muito maior, né? Se você não limpa na hora certa. Não tem jeito, tem que limpar. De vez em quando você tem que... Já chega a hora de você dar um talento, né? Só a limpeza já resolve. Ó, pegou. Eu falo pra vocês, quando passa pelo peixe, pega. Se o peixe tá ali, pega. Ele pode errar o bote, né? Ele pode errar o bote, ó. Bonitinho. Ele pode errar o bote, tudo mais. Mas a isca é muito boa. A isca é muito boa. É uma isca muito produtiva. É um flechinho. É você, né? Que vai... Olha que bonitinho. Vamos soltar o bichinho. Ih, tenha calma. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a isquinha boa de pescar, viu? Olha a isquinha boa de pescar. Olha o tamanho da tartaruga. Olha o tamanho da tartaruga. Olha que bonita. Essa dá pra ver, né? Opa. Opa. Ah, eu vi você vindo na isca. Ah, meu garoto. Ah, meu garoto. Esse já é mais bonitinho, ó. Ah, bichão. Pevinha bonito, cara. É. Se passa pela isca, pega. A isquinha boa de peixe, viu? Isquinha boa de peixe. Olha que bonitinho. Pevinha. Pevinha do mangue. Não pega no lugar certo, pega do lado, né? Ó, ó. Pegou. Aí, ó. Parece um carapauzinho, eu acho. Não, roubalinha. Vem aqui, vem. Pescar com essa isca é muito fácil. Isso é doido. Vem aqui. Pescar com essa isca é muito fácil. Se tem peixe, ela pega. Pegou o quê? Quatro peixes já, não foi? Quatro peixes. Um baracozinho, né? Um baracozinho. É, e a gente bateu lá na ponta e esse pedacinho aqui só, não é nada. E pegou quatro peixes. Fácil, fácil, fácil. E num dia de água gelada, maré parada. A maré ameaçou subir, mas parou de novo. Se você pega uma maré um pouco mais alta, ela tá muito baixa, correndo suavemente e com a água mais quente, você vai enjoar de pegar peixe, enjoar de pegar peixe com essa isca. Eu já tava recolhendo pra poder jogar de novo. Ele veio seguindo, seguindo, seguindo e pegou. Esse é o perigo de você não souber mexer, né? Quase que me lasco, né? Aí, pessoal. Olha que bonitinho. É isso aí. Vai nadar, vai. Vai nadar, seu doido. Bom, pessoal. Estamos encerrando por hoje, que já vai ficar, na verdade, já tá quase escuro, né? Vamos encerrar por hoje. Pegou, sei lá, cinco robalos, mais um baiacu. E a gente bateu, na verdade, ó, daquele comecinho da curva até aqui e mais aquele pontinho do começo, que é um pontinho aqui e um pontinho ali só, né? Se a gente pescar o dia inteiro, mesmo num dia com maré mais fraca, hoje a maré tá totalmente parada, pelo menos nesse período que a gente pescou, água bem fria pega peixe. Então, é uma isca fantástica, tá, pessoal? É uma isca de verdade mesmo. Eu não sou de ficar inventando moda. Camarãozinho plug da Costa Norte é espetacular. É fácil de pescar. É um camarão muito bem feito, muito bem acabado. Olha que belezura, tá? Camarão muito bem feito, muito bem acabado. Espetacular. Vale muito a pena. Olha que espetáculo de isca. Certo? O link do camarão plug eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Link da vara, link da linha, link do fluorocarbon, todo o material que eu utilizei eu vou deixar, inclusive o próprio camarão plug, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou deixar também fixado no primeiro dos comentários. Pra você clicar, você vai lá no Espaço Pesca, a loja é feita de pescador, pré-pescador, com muito carinho. Eu mando pro Brasil todo. Vai lá que a gente tem um preço muito bom. E se você precisar, me chama no WhatsApp. Tá passando no WhatsApp aqui também. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abração. Valeu. E aí